Ho ho ho! Hoje eu quero mostrar para vocês as deliciosas receitas secretas da Mamãe Noel. Sabia que ela só faz essas receitas no Natal? Esse livro não abre o ano inteiro, só no mês de dezembro. Então vamos aproveitar e conferir o que tem nele? Essa árvore de Natal de brigadeiro é muito gostosa. E esses cupcakes de chocotone, da última vez que comi, eu fiquei com a barba toda suja. Ah, essa rabanada sem óleo a Mamãe Noel fez para mim. São tantas receitas e lembranças boas, da vontade de comer tudo de uma vez. Ah, e a Arno possui produtos incríveis para deixar essas receitas ainda mais perfeitas. Aproveita, porque Natal bom assim, só com a Arno. Ho ho ho! Você imagina? Clique! A Arno faz!